Olá, queridos alunos, tudo bem com todos vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Priscila Nunes e estou aqui mais uma vez com todos vocês para ministrar mais uma aula para o primeiro ano do ensino médio. Vamos lá? Pego o livro de vocês. Não esqueça que nós estamos no módulo 2, que significa que é o segundo bimestre, no qual nós vamos pegar o novo capítulo. Qual é esse novo capítulo? Capítulo 5, Arte, Poder e Fé, juntamente com Arte, Cultura e Poder. Poder, no qual nós vamos estar vendo na página 4, Arte Romana Antiga. Vamos lá? Pega o livro de vocês, pegue a caneta, pegue o lápis, pegue o seu marca-texto, porque nós vamos estar precisando para demarcar algumas coisas. Vamos lá? Acompanhe a leitura junto comigo no primeiro parágrafo, que diz assim, Os romanos tinham uma relação afetiva e sanguína com a cidade, a qual chamavam de Dea Roma, que significa Deusa Roma. Sua sociedade era formada por três grandes classes sociais. Quais eram essas classes sociais? Os patrícios, que eram representados pelos membros os mais velhos da sociedade, os plebeus, que eram aqueles pequenos proprietários de e comerciantes, e os escravos, que tinham como motor a conquista de território, por consequência a guerra, que aliviava a economia escravista, certo? Em Roma instituiu-se o primeiro exército profissional permanente pago por sal, ou seja, que era a palavra salarium, não era salário, era salarium, entendeu? No segundo parágrafo, vamos dar a leitura, continuar. Os romanos deixaram a importância e a herança. Quais seriam essas heranças, na opinião de vocês? Será que eram os escravos? Não, não eram os escravos, eram as arquiteturas, no caso a herança da engenharia civil. Como a criação, com a criação de esgotos, galerias pluviais, pavimentação urbana e, não vamos esquecer, da arte, a arte romana, certo? Como não existia o concreto armado, em arco era essencial, sendo construído de maneiras que devem ser visíveis, que teria bastante visível, que teria bastante visibilidade aos edifícios. E, como vocês podem ver, essa é uma arte bela, belíssima, um ponto crucial para a arte romana, que nós vamos estar conhecendo também, falando um pouco mais sobre a Roma, que eu vou estar fazendo a leitura para você. A arte romana desenvolveu-se durante os quase seis séculos. Seis séculos a arte romana estava ali, fielmente, para que tudo viesse ser visto pela sociedade e pelo império também. A arte romana sofreu fortes influências por parte da arte escrusca, que eram as técnicas, as gregas, que eram na decoração, e a do oriental. Oriental, que era a monumentalidade. Com tudo isso, os romanos souberam se adaptar nas tais influências. Influências no qual os seus gostos nacionais eram criados por estilos. Embora derivados de outros estilos, eles nunca deixavam de ser influenciavelmente romano. Eles não deixavam de ser inconfundível. Eles sempre se mantevem com a sua cultura, com a sua própria característica referente à arte. Certo? Dando continuidade, nós vamos estar falando sobre os arcos. Os arcos dos triunfos. Aqui, você pode estar observando esse arco. Ah, professora, mas o que significa o arco? O arco triunfal tem sido utilizado para comemorar, comemoração dos generais, das vitórias de cada um dos generais, e até mesmo do imperador, com uma importante influência de evento para o público, com a fundação de novas colônias e a construção de uma estrada ou de ponte, e até mesmo a morte de um membro da família imperial. Ou a extensão de um novo império. O que significa isso, professora? Eu não entendi nada. Então, vamos lá. Vamos estar explicando tudo isso. Onde o império, ele viesse, o imperador viesse a falecer, iam ser construído um triunfo, um arco, um arco, que esse arco triunfo iria dar, iria ter um nome, e esse nome seria da pessoa que estava falecendo. Ou seja, se eu falecer hoje, ah, os meus alunos do primeiro ano do ensino médio, já se tornaram um engenheiro, então eles iriam construir um arco em homenagem a mim, iriam colocar o meu nome. Entendeu? Entendeu? E com isso, houve também outros, que esse é o relevo escultóricos. Olha só esse nome, né? Os relevos escultóricos desempenharam um papel fundamental na arte romana, que apresenta uma crônica ilustrada com a sua campanha de vitória. É a mesma consequência, que tinha o mesmo significado do arco do triunfo. Aqui era feito uma homenagem para quem estava conquistando uma vitória, vencendo uma guerra, e também um ente que faleceu, né? E aqui não era diferente, também era da mesma forma, porém em forma de escultura. Aqui é uma forma triunfal, é como se fosse uma entrada de uma cidade, que ali estaria levando o nome da pessoa, e estava dando início a uma nova, olha só, uma nova estrada, uma ponte que no momento, que iria estar introduzindo. E o relevo é uma escultura, que aqui é feito escultura de cada uma dessas pessoas que fizeram parte do movimento. Entendeu? Quem não entendeu, manda mensagem, pergunta, que eu estarei na escola para eu estar respondendo. E vamos aqui, olha só, similar aos triunfais, que eram aqueles anteriores que eu mostrei para vocês. Agora nós vamos estar falando sobre os bustos e os retratos. Testemunham a grandeza do império e do seu imperador. Retratos normalmente em forma de busto, ou seja, como vocês podem estar observando aqui, aparecia essa parte do corpo da pessoa, no caso era o busto, e o seu autorretrato. Entendeu? Então, seja ela a pessoa que for falecida, ou até mesmo algum imperador, na troca de um império, era feito o busto, o retrato, para estar representando o novo imperador, ou o ente falecido. Essa daqui é mais fácil, vocês entenderam, né? Espero que sim. E aqui nós vamos estar falando sobre a construção romana. Aqui é o nosso, nosso não, nosso que eu me refiro é porque nós estamos estudando ele, tá bom? O coliseu construído entre 69 d.C. a 90. Representa a ideia fundamental do estalinho. Na arena, nele, era de 50 metros de altura. Olha só. 50 a 52. 52 metros de altura ele tinha. E antes ele era assim. Agora, atualmente, ele está desse jeito. e aqui com uma representação do filme do gladiador, também está falando sobre o Império Romano. Então, se você puder assistir, fique à vontade, tá bom? Porque aqui nós vamos estar aprendendo também bastante coisas, que é uma educação continuada, que você continua em casa, através dos filmes, das indicações que eu falo para vocês, tá bom? Aqui. E nele cabia 50 mil pessoas. Meu Deus, era muita gente. E podiam exercer o seu direito de ócio de entreter-se nas batalhas entre os gladiadores. Olha só o filme de onde deu a origem. E suas feras importadas ou as outras terras entre o ritual simbólico e a cultura da crueldade. Também eram jogos de fortunas, no qual até mesmo os escravos poderiam se libertar caso ganhasse as apostas. ali experimentavam-se um senso de imprevisibilidade que rivalizava os princípios dos cálculos e a disciplina da sociedade alternamente militarizada. Certo? O mais famoso da construção romana é o coliseu. coliseu é o antigamente era um anfiteatro. Sabe o que é anfiteatro? O teatro é quando você senta de frente para o palco. Teatro. Você senta de frente para o palco. O anfiteatro, o palco fica no meio e as poltronas, os lugares ficam ao seu redor. É um anfiteatro. Anfiteatro, o palco no meio e as pessoas sentadas ao redor. Certo? Essa é a diferença do teatro para o anfiteatro. Continuando aqui a nossa leitura, estava localizada no centro da cidade de Roma, Itália, onde era considerado o maior anfiteatro da construção de 72 depois de Cristo. Era muito grande. E nele, que vocês puderam observar, e nele nós temos três andares. andares. Um, dois, três. Três andares. O primeiro era os, era homenagem à Grécia. Aqui, primeiro, com os dócicos. O segundo, segundo andar, era os jônicas, jônicos. e o terceiro, os coríntias. Não é aquele time de futebol não, viu? Os coríntias. E aqui, como vocês podem estar observando, tem como se fosse um espeto, mas esse espeto, ele puxava, puxava como se fosse uma lona. Aqui estavam os espetos, vamos estar representando aqui os meus dedos, os espetos. e quando chovia, esses espetos, conforme a pessoa puxava, eles iam baixando. E junto com eles, iam estar baixando o quê? Uma lona. E essa lona cobria todo o anfiteatro. Entenderam? E nós vamos também falar sobre as homenagens ao imperador Trajano. Ao imperador Trajano. Aqui abaixo. A homenagem do imperador Trajano foi erguida, foi erguida a coluna de Trajano. O importante exemplo da escultura românica, a importância escultura da romana antiga inspirava o tema dos bélicos egípcios. E ela celebrava também a vitória contra o povo bárbaros. A coluna foi feita de mármore entalhada a fim de produzir vários relevos narrativos que demonstrou há cerca de oito anos para ser finalizada. Que é essa escultura aqui. que é a mesma que você tem aqui no livro. Entendido? É o monumento para glorificação de Dea. Ou seja, o que é Dea? É a deusa Roma. Entendido? monumento teve a glorificação da Dea Roma que revela uma consciência aguda da passagem do tempo na arte que existe a possibilidade de exterminação da memória. Agora nós vamos estar falando sobre a pintura. pintura. A pintura nesse período apresentava um aspecto naturalista ao contrário dos gregos. Ao contrário da Grécia, os romanos ele tanto na escultura quanto na pintura eles demonstravam realmente todas as características da pessoa. Se ele tinha marcas pelo rosto ou pelo corpo, se ele tinha rugas, tá? Tudo isso era demonstrado minuciosamente a característica original da pessoa que estava sendo pintada ou esculpida, certo? Em partes, a pintura romana era conhecida como vem da cidade pompeia. O gênero da paisagem foi muito explorador, remetendo os fortes, os fatos e os lugares, os rostos que aconteceram acontecimentos históricos, como eu acabei de falar para vocês. Minuciosamente isso era transcrevido não só para a tela como também para a escultura. Além disso, havia um grande interesse pelo espaço e a sua ampliação com o poder de ser notável pelo ar fresco. Ar fresco era uma ilusão de um jardim como se não existisse parede. Como vocês podem estar observando aqui, vocês também tem no livro de vocês, tá? Era um mural aproximadamente de 275 centímetros de largura na vila de Lívia perto de Roma. Era a temperatura, ou seja, se eu estava esculpindo uma obra de arte, uma escultura, eu poderia pintar assim que eu concluísse, porque a pintura iria se fixar mais ainda na escultura. Entendeu? Os artistas romanos também produziam um gênero novo, que não vamos esquecer da pintura, tá? Que tinham interesse nas personalidades, na fisonomia e na expressão da alma na matéria. Portanto, relevam-se os sentimentos das expressões faciais. Nas esculturas, os bustos retratos também apresentavam naturalismo da fisionomia, ou seja, eles faziam com todas as características que eram devidamente. E aqui na página 8, nós temos as nossas atividades, tá bom? Nós temos aqui a primeira, a segunda e a terceira questão, tá bom? E agora nós vamos estar respondendo. Mas antes de responder, eu quero deixar para vocês o filme que representa toda a arte romana, que é O Gladiador, que vai falar um pouco também sobre a história, o Império, a queda do Império Romano e aqui a Águia da Legião Perdida. Também todos eles três, se você puder estar assistindo cada dia um, lógico, né? Você acessa aí na sua Netflix e aí você vai estar visualizando, tá bom? E eu deixo para vocês aqui na página 8, a primeira, a segunda e a terceira questão no qual vocês vão estar respondendo. Eu já respondi, tá bom? Mas vocês podem estar respondendo em casa e quando tiver alguma dúvida pode estar ligando para a professora, tá bom? Liga para a escola que aí eu vou estar dando as informações para vocês. Mas vou falar aqui um pouco sobre a primeira questão sobre a arte romana e a sua relação com as manifestações artísticas de outros períodos e civilizações. Assinale o que for correto. Número 1. Diferenciavelmente dos circos na Grécia Antiga, a gente falou de circo? Não. 2. Os romanos com a maioria dos povos da antiguidade nunca conheceram a arte retrato? Nós acabamos de falar sobre ela, né? Então, essa não é. Você vai assinar somente a correta. Os frescos, os afrescos romanos não serviriam de inspiração aos artistas renascentistas? Nós também falamos sobre ele, né? Que é a pintura que eles fazem o alto, o retrato, né? O busto retrato. Olha aí. 8. Com o uso das abóbodas e arestas, os elementos construtivos não eram praticados pelos gregos e construtores romanos puderam resgatar grandes paredes de construção. Ué! Ué! Se não existia o concreto naquela época, como é que eles iriam levantar as grandes paredes do império e até mesmo das igrejas? Como? Através dos arcos, através das abóbodas. O que eram as abóbodas? Abóbodas eram como se fosse um arco que ali eles iriam estar levantando, que vocês vão estar conhecendo mais à frente juntamente com a arte gótica, tá bom? Que vem aqui pra você lá no finalzinho desse mesmo capítulo, que vem falar sobre arte românica. E aqui nós vamos estar falando sobre a arte gótica, tá bom? Não se apresse não, que nós vamos falar sobre ela aqui, ó, mas não é agora, tá bom? Então, essa também está correta, os escultores romanos, assim como os gregos, apresentavam no auditório de teatro nas encostas das colinas, por isso lhe garantiam maior solidez da construção da economia material, não, então, somente duas estão corretas. Aqui, terceira questão, aqui é bem discursiva essa terceira questão, tá? Boa parte da arte romana teve seu período de império, que foi conduzida pelo tento de vista de glorificação. Quais seriam esses arcos? Quais seriam? Eu falei para vocês. o arco de triunfo, relevos escutóricos e buchos retratos. E aqui ela está pedindo, o livro, a questão está pedindo quais seriam as funções de cada uma delas. Se você prestou atenção no slide, até mesmo no slide, tem a resposta de tudo para vocês. É só prestar atenção. Tá bom? E a segunda questão, essa é fácil também, fala sobre a composição, que são os componentes dos números das figuras em quantidades, e a vitória do império sobre os dácios. isso daqui também é de acordo com o que nós fizemos a leitura. Tá bom? Então, deixo para vocês, passo essa bola para vocês, para que vocês possam estar respondendo, e se há alguma dúvida, já sabem, ligam para a escola, mandem mensagem, que eu estarei aqui pronto para estar lhe ajudando. certo? Então, tenham uma ótima semana, façam seus estudos, se puder, assistam esses vídeos, que lá vai estar falando também sobre a arte, e sobre também a história da Roma. Então, fiquem todos com Deus. Namastê. Até uma próxima aula.